surdo mas erito emdcw eles pensaram que minha cara era um controle remoto de e-facto mas ep également é tudo quando eu apertar aqui é não olha só elas no controle remoto Agora funciona, olha o encadernado dele, que que é o meu mundo da minha... Resetou? Oxe, o controle remoto resetou a realidade. Como é isso? O processamento da realidade, que luz é essa? Estou me chamando para luz? Não, não vou agora não. Oxe, está muito estranho esse sábado.